Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá querido, sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima onde temos a oportunidade de conversar, de refletir sobre temas relevantes e de conhecer novidades que estejam acontecendo aí no mercado dentro desse tempo de vida da gente é sempre uma alegria poder contar com a sua participação conosco com a sua interação, com o seu feedback e é sempre uma alegria também poder estar aqui querido semeador de Boas Novas, cumprindo a missão de levar o amor de Jesus a todas as pessoas essa missão pra qual você semeia, a missão de abençoar vidas que o Senhor também te abençoe, te guarde mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus e aqui na Boas Novas nós nos sentimos muito honrados de merecer a sua semente que o Senhor que conhece o teu coração te traga graça, paz e bênção em todos os dias e essa é a mesma oração que fazemos pra todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima gente, a gente vai falar sobre um tema hoje da maior importância porque uma coisa com que todas as pessoas sonham e a grande maioria das pessoas deseja é sem dúvida alguma ter um filho, não é mesmo? mas nem sempre isso é possível isso acontece de uma forma natural muito recentemente aqui no Brasil surgiram novas regras foram divulgadas novas regras sobre a reprodução assistida e isso tem aumentado aí a esperança de muitas pessoas de realizarem o sonho de ser pai quando essas pessoas têm alguma dificuldade e olha, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje gente especialista pra conversar com a gente sobre reprodução assistida começamos com o nosso informativo a fertilização in vitro é um método que ajuda pessoas que não conseguem engravidar com naturalidade e tem se tornado cada vez mais popular a técnica que chegou ao Brasil em 1984 tem atraído muitas famílias segundo o levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa de 2011 a 2016 o número de FIVs realizados no país saltou de 13.527 para 33.790 ou seja, um crescimento de 149% segundo julgam os especialistas o número de procedimentos deve crescer ainda mais nos próximos anos por conta da maior divulgação e de uma queda no custo do procedimento somente no ano passado mais de 66 mil embriões foram congelados no Brasil nos bancos de células e tecidos germinativos mais conhecidos como clínicas de reprodução humana assistida o número reflete a busca dos brasileiros por ajuda médica na hora em que desejam ter filhos a quantidade de embriões congelados em 2016 é o dobro do registrado em 2012 quando as clínicas relataram o congelamento de pouco mais de 30 mil embriões pois é né gente vocês estão vendo aí a reprodução assistida é uma das formas que possibilita uma pessoa ter filhos e temos novidades no Brasil com relação a esse assunto um assunto que traz esperança e traz efetivamente a possibilidade cada vez maior de pessoas realizarem um sonho de ser pai, de ser mãe, de ter o seu filho e nós no Cabeça Pra Cima de hoje queremos entender muito mais sobre esse tema para falar sobre o assunto nós temos aqui gente fera só especialista olha conosco Paulo Galo de Sá ele que é fertileuta e também professor da UERJ também diretor médico da Clínica Vida e ainda é vice-presidente da Sociedade de Reprodução Humana muitíssimo obrigada por você dedicar tempo para estar com a gente aqui obrigado você pela oportunidade é sempre importante estarmos esclarecendo porque o esclarecimento é o melhor caminho para os casais conseguirem o sucesso pois é né e às vezes a pessoa sofre tanto querendo ter um filho e não tem o caminho certo ou às vezes tem uma interpretação errada sobre o que que é né essa esse tipo de fertilização e acaba às vezes perdendo a oportunidade de fazer um procedimento que poderia resolver com maior presteza com maior segurança e coisas dessa ordem né com certeza é importante a gente salientar que a dificuldade para engravidar é mais comum do que se pensa 10% de todos os casais vão ter dificuldade para engravidar uau e isso é muito dividido antigamente o pessoal tinha mania o homem mais machista que a culpa era da mulher a mulher que tinha problema sempre imagina o homem não queria nem fazer exame e hoje a gente sabe que isso é bem dividido em cerca de 30 a 40% das vezes o problema é exclusivamente da mulher em 30 a 40% é exclusivamente do homem e nos outros 30 a 40% você tem associação de problemas masculinos e femininos olha só e a solução de qualquer desses problemas tem muito a ver com a idade da mulher então qualquer tratamento para um casal com dificuldade de engravidar ele tem um resultado melhor quanto mais jovem for essa mulher então por isso é importante esclarecer é informar esses casais que muitas vezes os casais chegam para a gente depois de 10 anos tentando engravidar então se eles chegassem mais novos por exemplo a taxa de gravidez espontânea namorando aos 30 anos é 20% ao mês aos 40 anos é só 5% ao mês e aos 42 anos é só 2% na fertilização em vitro também aos 30 anos a taxa de sucesso é 60% aos 40 anos já caiu para 20% aos 42 já é menos de 10% caramba então a gente tem que ficar ligado com essa história mas eu também quero saber uma questão é porque você só falou na mulher mas todo mundo fica falando assim o homem nunca tem problema porque ele pode gerar filho o tempo todo mas eu estava lendo essa história e vi que a história não é bem assim não tem problema também aí a gente vai já já querer entrar no mérito dessa questão também tá mas antes quero apresentar para vocês a doutora Maria Cecília Hertao ela que é médica fertileuta também e é diretora da clínica Vita prazer enorme ter você de novo aqui no Cabeça Pra Cima prazer pra mim né como o Paulo falou a gente ter oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante a incidência da infertilidade vem aumentando no mundo inteiro já tem 5 bilhões de crianças nascidas no mundo da reprodução assistida então trazer esse assunto para o público conscientizar as pessoas sobre a influência de vários fatores inclusive a idade né que foi o que o Paulo falou é muito importante então a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto é isso aí eu é que agradeço e você está falando nessa questão né vocês já levantaram a questão da idade e a gente tem tido uma característica já da nossa sociedade atual é que é a mulher né essa mulher que decidiu é tomar um pouco mais as rédeas da sua vida que vai pro mercado de trabalho e aí ela decide que vai engravidar mais tarde é não quer ter filhos e começa a pensar nisso mais tarde é e a gente diz mas mais tarde começa a ser problema porque a mulher não pode ter filho mais velho daqui a pouco vem a menopausa e tal quer dizer a reprodução assistida ela pode vir aí também como um bom sinal para ajudar essa mulher que quer ter filhos mais tarde ou com certeza e engraçado né uma coisa que eu estava comentando um pouquinho antes de entrar aqui a mulher ela realmente está se sentindo segura maturidade emocional maturidade financeira para engravidar aos 40 anos essa é uma realidade a gente teve aquele divisor de águas que foi a pílula anticoncepcional desvinculou completamente sexualidade de reprodução e foi uma libertação para a mulher vamos combinar foi uma libertação porque ela antigamente começava a vida sexual engravidava um filho atrás do outro muitas vezes ficava ocupada demais com essas tarefas do lar educar filhos e não cuidava de si da sua formação no momento que ela pôde programar a gestação ou seja inicia a vida sexual e não necessariamente engravida engravida quando quer e essa foi a possibilidade que a pílula deu ela começou a querer estudar se graduar e ter condição disso exatamente participar de mercado de trabalho participar do orçamento do lar hoje em dia qual é o casal que não conta com o que a mulher e o que o homem ganha para fazer seus planejamentos seus projetos compra de apartamento de carro consumo então isso foi muito importante só que biologicamente nós envelhecemos não tem jeito nossos óvulos a partir dos 35 anos eles começam a ter uma queda não só na quantidade como na qualidade e aí entra a reprodução assistida que foi o que você me perguntou para ajudar essas mulheres que na realidade não tem uma alteração uma doença que atinge a fertilidade mas estão impactadas com o envelhecimento do seu sistema reprodutor e aí a reprodução pode ajudar como? não só acelerando o processo e permitindo que a gravidez aconteça mas também de forma saudável porque a gente sabe que esse envelhecimento dos óvulos que acontece a partir dos 35, 40 anos aumenta as chances das alterações cromossômicas doenças como síndrome de Down síndrome de Edwards e a gente tem como fazer estudo genético desses óvulos da mulher para que a gente possa selecionar os embriões normais geneticamente que bacana gente isso é realmente um passo assim extraordinário o Brasil como é que ele se posiciona nessa questão da reprodução assistida em relação ao mundo a gente está muito atrasado nessa história a gente está aí dentro de um processo de vanguarda como que é a posição do Brasil só queria acrescentar uma coisa sua pergunta que você fez para ela em que a reprodução assistida pode ajudar nessas mulheres que querem engravidar mais tarde é a possibilidade de congelar óvulos porque hoje a taxa de gravidez com óvulos congelados é igual a de óvulos frescos então essa mulher que quer não encontrar o seu parceiro ideal para ter filho mas quer ter filhos essa mulher que quer investir na sua vida profissional na sua vida financeira só quer ter filho quando tiver com a vida mais estabilizada às vezes ela já até tem parceiro mas quer primeiro estabilizar a sua vida antes de ter filho ela pode lançar a mão do congelamento de óvulos porque o óvulo congelado ele mantém a chance de engravidar da idade que congelou então se essa mulher congelou os óvulos aos 30 anos e ela resolver ter esse filho aos 44 anos ela não vai ter 1% de chance ela vai ter 60% porque a chance da idade quando o óvulo foi congelado então isso foi um avanço muito grande com a técnica de vitificação de 6, 7 anos para cá a gente tem essa possibilidade também a pílula anticoncepcional foi o primeiro divisor de águas que essa mulher pôde separar sua vida sexual da sua vida reprodutiva e o congelamento dos óvulos é um outro divisor de águas essa mulher pode guardar uma reserva de óvulos para no futuro no momento mais apropriado ela resolver ter filhos a sua maternidade né e com relação ao que você perguntou o Brasil está na vanguarda sim as boas clínicas de reprodução assistida do Brasil do Rio de São Paulo de Belo Horizonte não deixam nada a dever às clínicas dos Estados Unidos e da Europa nós estamos muito da mesma maneira que na cirurgia plástica nós estamos muito conceituados na reprodução assistida também tudo hoje no mundo globalizado o Brasil tem uma maior deficiência de pesquisa a gente não tem os mesmos recursos de pesquisa que temos nos Estados Unidos e na Europa mas com o mundo globalizado com as informações globalizadas tudo que começa a ser feito aqui ou ali imediatamente as clínicas de reprodução humana de boa qualidade no Brasil fazem e a gente está realmente trabalhando muito bem com taxas de gestação semelhantes a Europa e os Estados Unidos o que a gente não evoluiu no Brasil foi na legislação o Brasil não possui nenhuma legislação com relação às técnicas de reprodução assistida então desde o final do século passado o Conselho Federal de Medicina ele emite resoluções do Conselho Federal de Medicina que vão nortear eticamente e moralmente as técnicas de reprodução assistidas no Brasil então na falta de uma lei as clínicas de reprodução e os médicos devem seguir as orientações e as resoluções do Conselho Federal de Medicina gente eu achei isso incrível essa questão de o Brasil não ter uma legislação específica e aí na verdade o que vai regular orientar os médicos é a questão do Conselho é a ética do Conselho a ética da profissão porque o Brasil não tem se preocupado com isso ainda a gente está falando aqui da reprodução assistida mas o que é isso vamos falar um pouquinho do que é reprodução assistida como é que é essa história é inseminação artificial o que é como é que a gente define reprodução assistida a gente falou no congelamento dos óvulos mas o que é reprodução assistida então a reprodução assistida é um conjunto de técnicas nas quais a gente consegue ajudar os casais que tem dificuldade para engravidar os casais que namoram em casa engravidam não precisam da nossa ajuda né mas os problemas de fertilidade sempre existiram desde que o mundo é mundo só que antigamente o diagnóstico era mais difícil e também ajuda era quase que impossível Louise Brown nasceu vai fazer 40 anos que teve o primeiro nascimento de um bebê nascido da reprodução assistida em termos de ciência médica 40 anos é um intervalo muito curto de tempo com certeza mas o fato é que essas técnicas vieram a ciência evoluiu o diagnóstico da infertilidade tanto feminina quanto masculina foi ficando cada vez mais detalhado mais fácil de ser da gente atingir o diagnóstico saber o que tem de errado com aquele casal e a partir do momento que a gente faz um diagnóstico do que está alterando o que está dificultando a obtenção da gestação de forma espontânea a gente estabelece uma forma de ajuda uma técnica dentro desses procedimentos de reprodução assistida nós temos basicamente três maneiras de ajudar os casais da mais simples que por exemplo é o que a gente chama de relação sexual programada onde a mulher recebe uma medicação para indução da ovulação e a gente faz um acompanhamento ultrassonográfico ultrassom seriado e a gente consegue definir o momento exato da ovulação e no momento que ela está ovulando ela vai para casa e marca a hora para ter relação com o marido dela igual o que acontece nos filmes hora marcada ela está na hora olha depois do coito programado da relação sexual programada a gente pode evoluir para inseminação intruterina já é um pouquinho mais complexo mas não tão complexo quanto a fertilização em vidro mas a gente aumenta a ajuda a gente vai um pouco mais adiante na ajuda que a gente dá ao casal então essa mulher também recebe indutores de ovulação quando ela faz o ultrassom seriado no período da ovulação em vez deles terem relação sexual em casa esse homem colhe o sêmen através da masturbação na própria clínica esse sêmen é melhorado é selecionado só os bons espermatozoides são utilizados e através de um catéter esses espermatozoides são inseridos dentro do útero já perto das trompas ou seja além da gente selecionar só os melhores a gente coloca mais próximo do óvulo facilitando o processo mas continua tudo acontecendo dentro do aparelho reprodutor feminino o embrião vai se formar na trompa e a trompa vai direcionar esse embrião para o útero caindo ali no endométrio naquele ambiente que vai estar preparado o embrião se implanta a terceira técnica de mais complexidade é a fertilização in vitro a mulher também toma o indutor de ovulação mas a gente recolhe o óvulo a gente retira faz uma punção dos folículos retira os óvulos no dia que a gente retira os óvulos o marido colhe o sêmen e eles vão juntos para o laboratório a gente brinca né Paulo que eles vão namorar colocamos óvulos e espermatozoides juntos pode ser feita uma fertilização de forma convencional que eles ficam juntos numa placa e um dos espermatozoides é selecionado para entrar no óvulo ou pode ser utilizada a técnica de ICSI que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide onde a gente seleciona um espermatozoide e já coloca dentro do óvulo essa técnica é reservada para os casos onde os espermatozoides são poucos ou de má qualidade tem situações específicas para cada técnica dessa que eu citei bacana por isso é importante o diagnóstico correto bacana eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou para o intervalo e a gente volta a gente está falando muito aqui na mulher mas você já citou a gente congela óvulos mas congela também espermatozoides a mulher a gente tem um tempo muito limite que é o tempo que ela pode produzir óvulos mas eu quero voltar para essa história com relação aos homens porque eles acham que o espermatozoide é legal o resto da vida e eu quero saber se isso é verdade mesmo e a gente vai continuar conversando aqui sobre essa questão da reprodução mas vamos para o intervalo você tem sonho de ter um filho está tendo dificuldade a neném não está chegando já procurou um médico para avaliar a situação para ver o que está acontecendo que vocês não conseguem engravidar hoje a gente está falando aqui sobre fertilização assistida uma possibilidade a mais que tem concretamente com novidades que vem poder realizar o sonho da maternidade da paternidade e realizar com segurança o que é importante é fazer com que a gente possa ter o filho no tempo programado dentro de um contexto de vida e isso é muito legal eu sei que muitas pessoas vão achar que isso é madurquice porque aí você é manipulação mas na realidade a gente não está falando de manipulação a gente está falando de um processo absolutamente saudável e seguro de você poder efetivamente realizar o sonho de ter um filho Paulo deixa eu ir aí com você essa história do esperma masculino o óvulo feminino a gente já sabe a mulher tem data de validade para ter filho não tem jeito normal menopausa é uma é uma marca final né os homens eles vão ter espermatozoide para o resto da vida mas fala para a gente como é que fica qual é essa história é importante a gente lembrar isso a diferença entre o homem e a mulher nesse sentido é que a mulher forma os seus óvulos na vida embrionária ainda quando ela nasce ela já nasce com um número X de óvulos que é por volta de um milhão de folículos e esses óvulos vão sendo consumidos desde o momento que ela desde a vida embrionária então o que que acontece independente da mulher usar pílula não usar pílula dela dela ovular não ovular engravidar ou não engravidar todo mês um grupo de óvulos é pré-selecionados e descartados então esses óvulos vão sendo consumidos ao longo da vida então a partir teoricamente a fertilidade máxima da mulher ocorre entre os 15 e os 25 anos que era como aconteceu no século passado a menina ficava moça casava entre 15 e 20 anos e tinha filhos por isso que você tinha menos infertilidade a partir dos 25 anos já começa a diminuir a chance da mulher engravidar e cai muito depois dos 35 anos e despenca depois dos 40 anos por duas razões a reserva de óvulos diminui porque esses óvulos vão sendo consumidos e a qualidade desses óvulos também cai os óvulos melhores eles já foram utilizados quando a mulher é mais nova o homem não o homem ele produz espermatozóide a vida inteira e até pouco tempo atrás se falava que a idade do homem não tem problema não tem problema não é realidade hoje a gente sabe que a partir dos 35 anos a taxa de gravidez a partir dos 35 anos do homem a taxa de gravidez na fertilização em vítore também já começa a cair a diferença é que a queda da mulher é mais rápida e chega num momento que não produz mais depois dos 44 anos a chance dela engravidar com os próprios óvulos chega até zero o homem consegue engravidar com 60 com 65 anos mas com menos eficiência então o homem com mais de 35 anos começa a ter uma queda na qualidade nas taxas de gestação com esse espermatozóide mas essa taxa ainda existe mesmo que seja a metade ainda existe aos 60 anos além disso algumas doenças como por exemplo o autismo parece estar aumentada naqueles homens que tem mais de 50 anos nos maridos que tem mais de 50 anos então hoje aquela ideia de que a idade do homem não importa não é uma realidade mas a gente tem que lembrar que a mulher por não produzir continuamente esses ovos ela tem um limite mais preciso que o do homem é isso aí é só pra gente ter eu acho que toda informação ela é importante e a gente poder conduzir encaminhar as nossas decisões a Bíblia nos ensina que tem tempo pra todas as coisas e tem tempo pra todas as coisas de verdade nós somos produzidos dentro desse formato e essa questão da reprodução assistida ela vem ajudar pra que a gente possa até programar melhor a nossa vida poder ter filhos em tempos mais adequados digamos assim e continuar com essa questão de filhos saudáveis crianças menos sujeitas a qualquer outra questão a mulher ela pode fazer qualquer mulher pode fazer esse tratamento pra da reprodução assistida pra congelamento de óvulos ou pra fertilização qualquer mulher pode fazer não sei qual é a minha pergunta então eu vou me usar um pouquinho mais pra você qualquer casal pode fazer o tratamento da reprodução assistida basta ter o desejo de ter um filho o que mobiliza as pessoas a procurarem um tratamento é querem ter um filho e não estão conseguindo estão com dificuldade óbvio que todos os casais passam por uma análise que aliás não só os casais inférteis deveriam passar qualquer casal que está querendo ter um filho deveria a princípio procurar um médico antes fazer exames saber se está tudo bem claro a única chance que a gente tem de fazer uma medicina preventiva no que diz respeito a gestação e o parto é quando o casal não consegue engravidar em casa porque quando eles decidem engravidar em casa engravidos já chegam estamos grávidos não podemos mais fazer medicina preventiva porque se tem alguma alteração de exames muitas coisas não podemos nem tratar tem medicamentos que não podemos usar cirurgias que não vão poder ser feitas né então quando o casal nos procura e a gente faz essa análise se os dois estão bem de saúde principalmente a mulher para gestar que não tenha nenhuma contra indicação óbvio que ela pode fazer o tratamento da reprodução assistida e essa questão que o Paulo falou que eu acho muito importante da gente pontuar aqui é para a mulher que está pensando na gravidez tardia hoje eu fui procurada por uma e ela é super jovem ela tem 30 anos eu falei nossa mas você é tão jovem já está pensando em congelar ela falou tô e eu tive que dar os parabéns para ela por essa atitude porque eu falei eu não quero engravidar antes dos 40 anos eu estou na minha em plena ascensão profissional eu não tenho um parceiro eu acho que até eu encontrar um parceiro conhecer casar ter vontade de ter uns filhos isso não vai acontecer antes dos 40 anos eu quero viajar eu tenho outros planejamentos de vida então ela justamente por ter essa consciência ela procurou a gente para fazer o congelamento dos óvulos e quanto mais cedo a gente congela esses óvulos maior a qualidade das células e maior a chance da gestação no futuro bacana é um conceito novo planejamento familiar não ser visto somente como planejar para evitar uma gravidez indesejada é planejar a sua família no futuro se você quer filhos mas você não deseja tê-los no momento você planejar se organizar para que você no futuro possa tê-los porque você muitas vezes só resolve tê-los no momento que já vai ser mais difícil então planejamento familiar inclui isso também inclusive assim o número de filhos quando você vai querer e quantos se você quer ter três você não pode começar muito tarde é muito comum a gente ver mulheres eu quero ter três filhos mas só quero começar aos 40 anos a chance de uma mulher que começa a tentar engravidar aos 40 anos ter três filhos é quase nenhuma é quase nenhuma porque se ela conseguir engravidar aos 41 até ter um neném e tudo mais vai engravidar de novo aos 43 já vai ser bem difícil então esse planejamento familiar significa planejar o que ela quer para o futuro familiar dela e o número de filhos que ela quer ter porque ela pode até deixar óvulos congelados e no início ela pode até engravidar espontaneamente e depois se ela quiser mais filhos ela tem os óvulos congelados para novas tentativas é um conceito novo que a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas e do ginecologista também é interessante mesmo e olha só e se de repente o casal ele está fazendo esse tipo de planejamento congelou congelou óvulos congelou espermatozóis e de repente um deles morre essa pergunta é bastante interessante porque a resolução do conselho federal de medicina já prevê isso então quando você congela óvulo espermatozóis ou embrião nós temos que deixar um documento assinado o que fazer na morte de um dos dois na morte dos dois ou não só na morte numa doença grave ou na separação do casal para não ficar tendo briga de quem é então nessa resolução ela é assinada antes do congelamento e isso é que possibilitou por exemplo a gestação pós-mortem hoje se o homem quando congelou o espermatozóide ele deixou assinado que na morte dele a esposa dele pode usar aquele sêmen ela pode usar aquele espermatozóide com o óvulo dele e o contrário também se uma mulher deixou óvulos congelados ela autorizar o marido a usar esse marido pode pegar esses óvulos congelar com o esperma dele e utilizar uma útero de substituição uma barriga solidária para ter esse filho então isso só é permitido pela resolução do Conselho Federal se for previamente autorizado então no momento do congelamento de óvulo espermatozóide ou embriões já é necessário que os dois determine o que fazer em caso de morte de um morte dos dois separação para não gerar um problema no futuro e lembrando que o congelamento dos gametas que é congelamento de óvulo e espermatozóide é individual quer dizer se eu congelar meus óvulos eles são meus eu não dou satisfação a ninguém eu posso até dizer lá no consentimento o que eu quero que faça com eles se eu falecer mas por exemplo se eu não quiser usá-los em vida posso descartar o óvulo e espermatozóide eles não são motivos de questões éticas religiosas entendeu morais não tem isso você pode simplesmente descartar antes do congelamento de óvulos ter esses bons resultados que a gente tem hoje em dia e estar avalizado pelas sociedades americanas e europeias a gente congelava muito o embrião só que o embrião tem dois donos pai e mãe a mulher e o homem então até para entrar num consenso por exemplo no caso de uma separação às vezes era difícil então o congelamento dos gametas deu essa liberdade essa individualidade porque aí a gente pode mesmo entrar até numa questão mais complexa que é a questão vamos falar assim do aborto do aborto porque se você como você disse os gametas eles são óvulos espermatozóide não são seres humanos claro que tem uma vida mas é uma vida celular é uma célula é uma possibilidade não estão fertilizados e tal então o descarte disso não tem nenhuma questão aí passando qualquer questão ética de aborto nada disso nem religiosa agora quando a gente depende a igreja católica não deixa descartar espermatozóide nem óvulos a igreja católica isso eu não sabia eu pensei que fosse só embrião a igreja católica é contra até masturbação então é é complicada que a igreja católica é a mais reacionada em termos de reprodução assistida e eu falo muito à vontade porque eu sou católico e acho que isso é um conceito da igreja católica isso não é a religião isso é o conceito da igreja que eu acho que que deve ser revisto porque o mundo mudou a gente tem a gente avançou e eu não consigo ver nas técnicas de reprodução assistida nada que a gente faça que esteja ferindo a Deus muito pelo contrário eu acho que todos esses procedimentos que são utilizados em reprodução assistida para ajudar casais a terem seus filhos vem de Deus porque Deus disse crescer e multiplicar é a ciência a ciência atuando aí no sentido de viabilizar que isso possa acontecer a construção da família que é o objetivo de estar no livro do Gênesis que faz parte da igreja católica da igreja evangélica faz parte do livro sagrado dos judeus e faz parte do Alcorão também então as maiores religiões no mundo seguem o antigo testamento que no Gênesis fala sobre isso Deus fez homem e mulher ele fez exatamente para permitir que homem e mulher juntos gerassem uma nova vida crescer e multiplicar é a única forma de reprodução humana é a união homem e mulher e quando a gente fala homem e mulher a gente está falando espermatozoide óvulo sem dúvida nenhuma gente eu já tenho que ir para o intervalo de novo já preciso ir para o intervalo então tá a gente vai para o intervalo e a gente volta eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da não é barriga de aluguel que a gente usa útero de substituição útero de substituição ou doação temporária de útero pois é eu quero falar um pouquinho sobre essa história quero saber aqui se nesse processo é possível escolher o sexo do bebê e o que a gente tem de novidade aí na legislação com relação a esse assunto tá bom vamos lá um intervalo gente hoje aqui né com o doutor Paulo Galo e com a Maria Cecília Hertal conversando com você sobre reprodução assistida uma possibilidade concreta de tornar real o sonho de ser pai de ser mãe né da gente poder programar o momento adequado da gente poder ter filhos e é a ciência né a serviço aí da humanidade sendo usada para o bem e de uma forma muito legal de verdade ah tanta pergunta né que a gente acho que tem que fazer outro programa sobre esse sobre esse tema mas deixa eu fazer começar aqui com uma pergunta de telespectador que diz o seguinte olha é um casal eles tiveram casados durante 10 anos querendo ter filhos e nunca conseguiram ter filhos que acabaram se separando né por conta dessa questão e aí cada um foi para um lado ele casou ela casou ele teve filho com a nova esposa ela teve filho com o novo marido como é que pode? essa pergunta é interessante porque a gente gosta de ressaltar que a infestilidade é do casal a infestilidade conjugal como a gente falou no início do problema um terço dos vezes o problema é só do homem um terço das vezes só da mulher e no outro terço tem alteração no homem e na mulher então muitas vezes nós temos alterações na produção do espermatozoide do homem que não é impossível engravidar mas dificulta a gravidez e essa mulher também essa companheira pode ter alterações na ovulação dela ou alguma doença que diminua a fertilidade dela então os dois juntos são fazem com que um pequeno problema aqui com um pequeno problema aqui se torne um grande problema que não consiga engravidar esse casal se separa e esse homem casa com uma outra mulher que é muito fértil a gente brinca que tem mulher que engravida até no cheiro do marido isso aí escova de dente e ao contrário essa mulher também pode no que se separou casar com um homem que tem um espermograma maravilhoso porque dentro do padrão de normalidade tem aquele espermograma que é excelente tem aquele que é no limite inferior de normalidade então muitas vezes o que acontece é que um casal não consegue engravidar porque todos os dois têm pequenas alterações que não incapacitam mas dificultam e elas juntos estão impossibilitando esse homem se casa com uma mulher que é altamente fértil ou essa mulher se casa com um homem altamente fértil e consegue engravidar então isso é muito comum isso só vem corroborar e comprovar o que nós falamos a infestilidade é do casal a infestilidade conjugal e quando nós fazemos a investigação nós não estamos procurando culpados nós estamos procurando soluções isso é importante porque muitas vezes o casal chega pra gente ah doutor a culpa não é minha não a culpa é minha e a culpa dele gente um casal que está querendo engravidar eles estão unidos na busca de uma solução não na busca de um culpado até porque muitas vezes o problema é um pouquinho de um e um pouquinho do outro e as vezes tem aquelas situações em que o casal tenta, tenta, tenta diz ó não dá não tem a gente não tem condição de ter filho adotam uma criança adotam uma criança puft engravida por que que acontece isso também? é na realidade não é bem assim é porque eles estavam tentando o que o Paulo falou é super pertinente tem casais que tem o que a gente chama de subfertilidade não são casais inférteis não é aquela infertilidade definitiva ele tem um pouco ela tem um pouco isso causa uma dificuldade e aí a demanda o tempo que eles tem demorariam para engravidar as vezes é tão longo a demora é tanta que eles acabam buscando tratamentos e não sei o que e daqui a pouco não resolvendo engravidam mas eles continuam tendo relação sexual e continuam se expondo a possibilidade da gravidez e isso pode acontecer e existem também as situações as seguintes situações a mulher que tem problemas na ovulação que não tem ovulações muito frequentes quando ela faz um tratamento de reprodução assistida a gente induz essa ovulação então a gente ultrapassa uma barreira que ela tinha de não ovular porque a não ovulação ela é uma bola de neve quanto menos ela ovula menos ela vai ovular então no momento que a gente induz ovulação e ela passa a gente interrompe esse ciclo vicioso ela passa a ovular e isso com certeza vai facilitar e pode coincidentemente acontecer acabou de adotar uma criança aconteceu alguma coisa o casal desvinculou daquilo esqueceu o assunto não sei o que não está tão focado naquele assunto e a gravidez acaba acontecendo mas não é assim só o fato de relaxar que faz a gravidez acontecer é simplesmente porque aquela paciente já estava recebendo algum tipo de estímulo e o casal já vinha se expondo a gravidez porque continuamente tem relação sexual mesmo com uma subfertilidade em algum momento a gravidez acontece isso é importante porque isso é o acaso e aleatório você nunca sabe como vai acontecer isso é importante porque muitas vezes a gente ouve muitos médicos falarem não é porque vocês estão muito focados esquece relaxa que gravida que isso é emocional você não tem como medir isso e aí tem um lado ruim de muitos casais acharem que isso é emocional esperar esperar passar do tempo e ficar muito velho para depois fazer os tratamentos então isso é o mais importante qualquer casal que não está conseguindo engravidar há pelo menos um ano e já fez tratamento já induziu ovulação não conseguiu tem que procurar um especialista em reprodução assistida para tentar avaliar o seu problema e qual o melhor caminho para engravidar a técnica de reprodução assistida é apenas um tipo de tratamento pode ser o tratamento clínico em alguns casos tratamento cirúrgico em outros casos e quando o tratamento clínico e o cirúrgico não dão certo temos a técnica de reprodução assistida mas isso só pode ser bem definido depois de uma avaliação rigorosa perfeito o que mudou na legislação o que está acontecendo aí ou nas regras da questão da reprodução assistida na questão da barriga solidária como se fala comumente o que mudou nessa história que aumenta a esperança da realização do sonho da paternidade da maternidade basicamente a gente teve assim três mudanças a coisa vem evoluindo ao longo do tempo não é um marco não foi uma única mudança como o Paulo falou o Conselho Federal de Medicina assumiu esse papel regulador vamos dizer assim onde ele dita as normas éticas para que a gente possa atuar junto aos nossos pacientes uma vez que não temos legislação alguém tem que definir essas regras éticas então ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e o Conselho Regional Federal de Medicina foi estipulando essas normativas por exemplo a questão da sexagem fetal isso é totalmente que é totalmente antiético não é possível fazer o Conselho Federal nos dar essa diretriz para que a gente não faça seleção de sexo em nenhuma situação a não ser quando existe alguma doença vinculada ao sexo que se a mulher engravidar por exemplo de um determinado ou menino ou menina possa aumentar demais o risco daquela doença acontecer e essas coisas vêm acontecendo eles já estipularam por exemplo o número de embriões a serem transferidos o número máximo pacientes até 35 anos só podem transferir dois embriões até 40 anos só podem até 3 acima de 40 anos 4 não é possível a redução embrionária que era uma coisa que se fazia antigamente eu sempre questionei muito isso eticamente explica a redução embrionária redução embrionária era o que se fazia mulheres que tinham gravidezes múltiplas se transferiam muitos embriões ela engravidava de 3, 4, 5 embriões aquilo trazia um risco muito grande para a gestação risco de prematuridade risco de aborto risco para a vida mesmo da paciente então se fazia um procedimento para que alguns embriões não continuassem o processo de desenvolvimento seria um aborto seletivo exatamente com essa questão que o Conselho Federal de Medicina colocou limitando o número de embriões a serem transferidos com certeza a gente diminuiu muito o problema da gestação múltipla que traz problemas para a gestação e para a mulher agora o mais novo assim dessa mudança que a gente acha super importante falar é na questão da seção temporária de útero é que antigamente também existia uma limitação muito grande porque o Conselho Federal diz que só familiares podem fazer a sessão temporária de útero ou seja uma mulher que não tem útero ou então tem útero com alguma doença que ela não possa engravidar só quem pode engravidar é alguém da família mas esse leque hoje em dia se ampliou até parentes de quarto grau inclusive filha pode engravidar para a mãe incluiu tias primas e isso facilitou muito isso foi uma coisa que mudou tem mais ou menos um mês isso trouxe muita facilidade nesses casos de seção temporária de útero onde você fez lá congelou o óvulo e tal e depois o embrião desculpa o embrião e aí ele vai poder ser desenvolvido numa barriga de uma outra mulher no útero de uma outra mulher com relação a isso o nome barriga de aluguel no Brasil é proibido porque no Brasil você não pode pagar ninguém para emprestar útero então o útero de substituição ou sessão temporária do útero o conselho federal determina já desde outras resoluções mas nessa última agora que foi no dia 10 de novembro de 2017 essa última resolução ampliou da seguinte maneira o útero de substituição pode ser usado até um parente de quarto grau do marido ou da esposa mas até a última resolução era só os parentes de quarto grau ascendentes agora também os descendentes então passou a incluir a sobrinha e a filha então mãe avó tia prima sobrinha e filha agora se essa mulher e outra coisa o útero de substituição só pode ser utilizado se a mulher não tiver útero ou se ela tiver um útero com uma doença que impeça a manutenção da gravidez ou ainda se ela tiver alguma doença que a gravidez pode tirar em risco de vida por exemplo uma cardiopata grave uma nefropata tiver uma doença renal cardiológica que ela corre o risco de morrer na gravidez então ela pode usar o útero de substituição mas existe ainda a possibilidade naqueles casos que ela não tem nenhum aparente até o quarto grau dela ou do marido que possa receber o embrião ela pode lançar mão de qualquer pessoa que não seja da família porém nesses casos tem que solicitar autorização do conselho regional de medicina e aí tem uma série de burocracias documentos que tem que assinar comprovando que a pessoa não está recebendo dinheiro para isso a dona do embrião tem que se responsabilizar por todo o pré-natal pagamento do parto tudo da pessoa que está emprestando o útero então é mais burocrático quando você tem uma aparente até quarto grau sua ou do seu marido você não precisa nem de autorização do CRM para usar o útero de substituição quando você não tem você vai ter que pedir autorização no CRM uma outra coisa interessante é que na última resolução no caso de doação de óvulos a doação de espermatozoides ela poderia ser altruística ou seja um homem quer eu quero doar espermatozoides eu podia chegar na clínica e doar espermatozoides meus até a última resolução a doação de óvulos só poderia ser feita se a mulher tivesse que fazer algum tratamento de fertilização invito ela poderia doar os óvulos excedentes nela e nessa nova resolução também eles liberaram a doação altruística das mulheres então uma mulher que queira ela pode ir na clínica e doar seus óvulos para uma mulher que ela não conheça mas o importante tanto na doação de óvulos como espermatozoides ela tem que ser anônima você não sabe quem está doando e quem está recebendo não sabe de quem está recebendo e tem que ser sem fins lucrativos a mulher não pode chegar lá eu quero vender meus óvulos por 10 mil reais também não pode então essas foram as alterações assim mais importantes que tiveram e importante o que a Cecília falou da transferência de embriões é porque tudo isso também vem evoluindo com a melhora da técnica de reprodução assistida quando a técnica começou há quase 40 anos atrás você não conseguia manter um embrião vivo muito tempo no laboratório então você pegava sei lá 5 óvulos 5 permatozoides você não sabia daqueles embriões quantos iam sobreviver então você transferia 3, 4, 5 embriões poderia não vingar nenhum como poderia vingar 5 hoje não a gente consegue manter os embriões vivos até o quinto sexto dia no laboratório com isso a gente pode selecionar os melhores embriões e a preferência hoje independente da idade é transferir no máximo dois embriões para diminuir o risco de trigêmeos de quadrigêmeos e com isso a gente tem uma maior segurança porque não só engravidar o neném tem que nascer vivo o que a gente quer não é uma gravidez é um neném vivo em casa e saudável pois é e lembrando isso é uma coisa muito importante que o Paulo falou as técnicas evoluíram e nos deram muita tranquilidade que se você tem vários embriões você não precisa mais transferir todos para o útero a gente congela as técnicas de criopreservação com a vitrificação evoluíram de uma tal forma que esses embriões ficam congelados a vida inteira não sofrem nenhum dano por esse congelamento e dá tranquilidade olha você transfere um ou dois embriões você não engravidou nessa primeira tentativa tem os outros embriões então essa facilidade que a evolução trouxe para a gente está favorecendo na realidade os casais que com certeza estão aumentando as suas chances de engravidar e evitando essa questão da gravidez múltipla que às vezes também é complicada com certeza e as resoluções do CFM eles visam exatamente isso qual é a evolução da técnica novos paradigmas são criados para dar mais segurança e mais tranquilidade para esses casais vai adequando é isso aí gente preciso ir já para o intervalo nosso último intervalo olha só vamos lá a gente volta já isso aí né gente um assunto bacana um assunto novo cheio de informações aqui para a gente e claro que a gente não falou tudo que poderia falar porque nunca dá tempo e isso é bom então se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto pode mandar sua pergunta para a gente manda aí a tua opinião e aí a gente traz de novo aqui os nossos especialistas para a gente continuar conversando e até de uma forma mais dirigida dentro daquilo que você tem o tempo realmente está acabando eu queria saber de vocês o seguinte é muito caro fazer um processo desse de reprodução assistida é muito caro tem algum subsídio do governo isso tem que ser uma coisa independente como é que é essa história muito caro eu sei que a pergunta é complicada mas é caro infelizmente o Rio de Janeiro não tem nenhum serviço público que ofereça isso eu trabalho no hospital universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e venho lutando há mais de 15 anos para tentar fazer em São Paulo tem alguns serviços públicos em Natal tem Belo Horizonte Brasília Porto Alegre mas o Rio de Janeiro não tem um tratamento desse em média custa mais de 20 mil reais de fertilização em vítua de congelamento um pouco menos por volta de 15 mil reais incluindo o tratamento e a medicação mas só de medicação a paciente gasta de 7 a 10 mil reais a tecnologia é muito cara muito sofisticada e eu acho realmente que é um absurdo que nós não tenhamos nenhum serviço público para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam ter acesso a isso até porque não é só o desejo de engravidar muitas vezes o tratamento de reprodução está associado a preservação de fertilidade em homens e mulheres que tem câncer que vão ter que fazer quimioterapia casais que tem doenças genéticas que poderiam fazer a seleção dos embriões para não transferir essa doença para seus filhos mulheres com endometriose que é uma doença grave que pode obstruir o intestino obstruir os rins e ela que muitas vezes a própria gravidez consegue bloquear a doença e a gente não tem como fazer isso nos casais de menor poder aquisitivo infelizmente mas eu acho que esse é um caminho que a nossa sociedade tem que lutar e procurar e Celeste pontuando bem assim o grande custo da reprodução assistida não é material humano não é material do laboratório é todo importado nós não produzimos nada aqui no Brasil nada a ciência a pesquisa científica no Brasil é totalmente parada não é incentivada e todo esse material que vem de fora é extremamente taxado a gente não paga só o custo do que é o material em si tem as taxas também que nos são cobradas mas impressionantemente o custo de uma fertilização no Brasil é um terço do custo da fertilização nos Estados Unidos e a gente recebe pacientes aqui de fora vem de lá porque pesquisa na internet como ele falou a globalização está aí mesmo para a gente fazer o uso dela elas pesquisam e lá é três vezes o custo do que é no Brasil então eu não sei nem por que que a gente consegue chegar provavelmente porque nós médicos talvez recebamos um pouco menos o ticket médico lá eu acho que é mais caro talvez isso do que você disse não é nem a questão humana das pessoas no processo mas é o custo de material sofisticado e todo importado é isso aí queridos olha parabéns pelo trabalho de vocês que Deus abençoe e que a gente possa enquanto país efetivamente reconhecer esse tipo de trabalho e avançar muito mais porque minha opinião particular é que é um trabalho abençoador mais do que tudo é brigadíssima pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema aqui tá bom obrigado vocês pela oportunidade e realmente você falou a palavra certa os tratamentos quando dão certo a gente não tem palavras para ver como é gratificante para nós ver o sucesso desses casais a alegria desses casais que não é só a alegria do marido e da mulher são os avós paternos avós maternos a família inteira ela enriquece com o sucesso é abençoada a gente se sente assim abençoado é assim que a gente se sente é uma benção a gente poder participar disso obrigada foi um prazer estar aqui com vocês vocês são abençoados e vocês abençoam e isso é o conjunto mais bacana do que pode acontecer Deus abençoa por intermédio do nosso trabalho graças a Deus é assim que Deus faz Ele nos usa como instrumentos da sua presença do seu mover mais uma vez muitíssimo obrigado obrigado a você que está em casa também participou conosco tá aí se quiser mais manda dizer pra gente pede aí que a gente atende tá bom terminamos o programa com a Esther Lima cantando pra gente paz e aí e aí e aí O que Deus é bom, Deus é bom, eu vou louvar. Sim, Deus é bom, Deus é bom, eu vou adorar. Precioso Deus, vou te amar com tudo o que há dentro de mim. Precioso Deus, vou te adorar. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.